Olá pessoal sejam bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma cocada deliciosa e fica bem cremosa vamos ao preparo vou começar usando aqui ó essa vasilha como medida eu tenho aqui o coco ralado ó tá ralado bem bem grosseiramente não importa e o tamanho da vasilha tá o importante é ser duas medidas de coco para uma de açúcar eu já tenho aqui ó uma medida que eu medi também nessa vasilha aqui e eu vou estar colocando essa daqui também e eu vou estar colocando uma medida dessa daqui de açúcar vou despejar aqui também deu para entender né gente a cada duas medidas de coco você vai usar uma medida de açúcar vou misturar minha mão já tá bem lavadinha e eu vou estar misturando bem esse coco gente que eu tô usando já é do meu coqueiro que graças a deus tá dando bastante coco como somos aí uma família de formiguinhas adoramos um docinho resolvi fazer essa cocada bem cremosa e mostrar para vocês prontinho já tá bem misturado e agora vou colocar na panela gente tem que mexer com a mão mesmo tá não pode mexer direto na panela para não açucarar a cocada mistura com a mão aí numa vasilha de plástico ou então numa de vidro mesmo só não pode ser em alumínio para não açucarar tá bom agora eu vou medir meia vasilha dessa daqui de água e se quiser pode ser também a água do coco mesmo fica maravilhoso eu tô usando aqui a água do coco ó metade da vasilha só despejar aqui agora é levar ao fogo e não é pra mexer tá não precisa mexer levantou a fervura é só vem com a colher de pau e empurrar assim ó esses que estão aqui em cima para ficar embaixo é só fazer assim tá por enquanto ainda não é hora de mexer olha como que tá ficando já secou bastante e eu continuo aqui gente ó empurrando para baixo esses que estão aqui em cima eu vou deixar secar ainda mais um pouquinho de vez em quando eu venho aqui para empurrar esses aqui de cima para baixo já reduziu bem olha gente humm esse caldinho olha aqui agora sim é a hora de mexer até dar o ponto a cocada já ficou pronta e o ponto dela gente é esse daqui ó ó quando a gente puxa aqui ó para o lado dá para ver que ainda fica um pouquinho de caldo no fundo da panela não deixa secar muito que é para ela ficar molhadinha no meio tá vou aqui desligar o fogo tenho aqui uma forma untada com margarina e eu vou estar colocando a nossa cocada aqui dar uma ajeitadinha nela aqui agora você vem com a colher dando uma apertadinha assim nela para ela ficar bem bem compacta vou esperar esfriar um pouco para poder cortar a cocada já esfriou ela tá bem morninha e eu já vou cortar aqui essa belezura eu vou fazer a a a a a a a a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Totalmente e já já eu volto. Voltei, deixei esfriar por mais ou menos uma hora. Ou de um dia para o outro, se você preferir. Tá prontinha a nossa cancada. Eu vou tirar aqui os pedaços. Hum! Olha, gente, que delícia. Vou colocar aqui nesse pratinho. Ai, 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 ai. Olha que maravilha. Cada pedaço, cortei uns grande, uns pequeno, é porque a minha forma não era quadradinha, ó. Dá até pra fazer e vender. É só esperar esfriar bem. Aí, você coloca naquele plástico filme e aí dá pra ganhar uma graninha extra. É uma delícia essa cocada, gente. É uma delícia essa cocada, gente. Ela é bem cremosa. Faz você também. Posta a foto aí da sua cocada aqui nos comentários. Olha que delícia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu colocar o pratinho aqui do ladinho. Olha, cada pedaço enorme. Eu vou terminar aqui de tirar os pedaços. E vou mostrar o tanto que me rendeu. Ai, eu já me acabo nessas cocadas. Hum. Hum, esses daqui. Não desperdiço nada. Delícia. Olha o tanto de cocada que rendeu. Eu vou mostrar bem de pertinho. Se você gostou, deixa um joinha aí pra mim. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra ficar por dentro das novidades. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Um beijo carinhoso. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau.